Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui de novo no canal 3Duz e para mais uma vez falar de matemática no tabuleiro com vocês. O escolhido de hoje é o Sagrada. Esse joguinho aqui já tem alguns vídeos no canal, tem um do Guerra, tem um meu explicando as regras, o outro fazendo uma partida solo. E hoje eu vou falar uma outra coisa que o Guerra também já falou que é sobre rejogabilidade. Uma das coisas que pode ajudar na rejogabilidade é a variação do setup. Então nós vamos calcular aqui como é a variação do setup do Sagrada. Vamos primeiro ver ali os objetivos públicos, as ferramentas e depois a parte individual juntando tudo aí para ver quantas possibilidades diferentes de início de jogo nós temos no Sagrada. Certo? Então acompanha aí, espero que gostem. Vamos lá pessoal. Então tá pessoal, vamos ver como é que funciona aqui então a matemática tabuleiro do Sagrada, ver quantas setups diferentes a gente pode ter nesse jogo. Mas antes de falar do Sagrada, a gente precisa discutir um tema aí, né? Quem tá acompanhando os vídeos, né? A gente tá discutindo um pouco de análise combinatória. E hoje eu vou ter que entrar com um novo tópicozinho aqui que é combinação. Qual é a combinação? Isso é um erro, um problema que os alunos têm normalmente, uma dificuldade, né? Em diferenciar a combinação e quando não é combinação. Bom, o segredo é o seguinte, é quando a ordem não importa. Como assim? Vamos pegar a diferença entre uma fila e um grupo. Vamos imaginar que tem uma fila. Vamos dizer que é uma fila. Eduardo Reis, Eduardo Guerra e Eduardo Pomper. Isso é uma fila em ordem. O Eduardo Reis é o primeiro, o Guerra é o segundo e eu sou o terceiro. Se eu fizer uma fila diferente, o Eduardo Pomper é o primeiro, o Reis em segundo e o Guerra em terceiro, é uma fila diferente. Ou seja, a gente mudou a ordem dos elementos na fila e isso transformou isso em um novo elemento. Desculpa, a gente mudou a ordem dos conjuntos na fila e isso transformou em um novo elemento diferente do inicial. Agora, um grupo não. Por exemplo, o grupo Eduardo Reis, Eduardo Guerra e Eduardo Pomper. Não importa a ordem que eu fale os componentes do grupo, né? É sempre o mesmo grupo, é um grupo formado por nós três. Então, o que acontece? Não importa a ordem que eu fale os elementos, os componentes, ainda é o mesmo elemento, ainda é o mesmo grupo. Então, o que acontece? Na combinação é o que acontece. Tu muda a ordem, mas ainda é a mesma coisa. Por que isso? Pensa no Sagrada. Tu tem ferramentas ali, ou melhor, objetivos públicos para sortear. Não importa a ordem que tu sorteia eles, ainda são os mesmos três naquela partida. Se é o primeiro, o segundo, o terceiro, não vai importar. Por isso que a combinação a gente vai usar nesse caso, né? Mas vamos pegar um exemplo aqui. Quantas duplas podemos formar com três pessoas? Bom, a gente pode pensar o seguinte. Ah, para a primeira opção da dupla, eu tenho três opções. E para a segunda, duas. Três vezes dois, seis. Ah, são seis duplas? Não, não são seis duplas. Porque o que acontece? Olha aqui. Esse numerador aqui, três vezes dois, ok. É a primeira opção, eu tenho três elementos, três pessoas. E para a segunda opção, duas pessoas. Só que, se eu penso assim, eu estou considerando que a ordem importa. Só que a ordem não importa. Então, para a primeira opção, eu teria duas e aí sobra só uma. Então, eu tenho que dividir por isso aqui, que é dois fatorial. Para chegar no quê? Existem apenas três duplas, né? Não seis, como a gente tinha pensado. Poderia pensar inicialmente, tá? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Quantos grupos diferentes de três pessoas podem formar entre quatro pessoas? Então, olha só. Agora eu quero formar um grupo com três pessoas, tendo quatro pessoas para formar, tá? Então, o que acontece? Olha só, como é que a gente vai calcular isso? Já vou mostrar a conta pronta aqui, ó. Para a primeira opção aqui, a gente tem quatro pessoas. Para a segunda, três. E para a terceira, duas pessoas. Só que acontece, quando eu penso assim, eu estou considerando a ordem. Então, eu tenho que tirar todos os casos repetidos, que é a permutação desses três espaços, ó. Eu teria três opções no primeiro espaço, duas no segundo, uma. Ou seja, eu estaria contando aquilo ali seis vezes, não ao vés de uma. Então, por isso que a gente vai dividir por esse cara aqui, ó. Que é o treço fatorial. Porque são três pessoas. E aí, isso aqui vai dar apenas quatro grupos diferentes, né? Se a conta estiver certa, está certa, sim. Então, a gente só pode formar quatro grupos diferentes de três pessoas, quando a gente tem quatro pessoas para distribuir nesse grupo. Então, essa é a ideia da combinação. A gente vai ter que sempre dividir aqui pelo fatorial, né? Para tirar os casos repetidos, como a ordem não importa. Então, vamos lá. Sagrada. O que acontece, sagrada? Vamos começar. Quantas combinações diferentes de objetivos públicos podemos ter? O que nós temos? Nós temos dez cartas de objetivos públicos. Quantas a gente vai usar? Apenas três. Então, primeira opção de carta, a gente tem dez. A gente já usou uma, vai cair para nove. Oito. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Dez vezes nove, vezes oito. Porém, isso aqui, se eu não ajeitar, eu vou estar considerando que a ordem é diferente. Então, eu vou dividir por três, vezes dois, vezes um, porque são três posições. Mesmo caso ali de antes, né? Só que aqui eu tenho mais opções em cima. Simplificando, esse três com nove, ele fica um três. E esse oito com dois, ele fica um quatro. Então, a conta é isso aqui. Cento e vinte, ó. Então, objetivos públicos, a gente tem cento e vinte combinações diferentes durante o jogo, né? Que tu, quando sorteia, então, tu tem aí cento e vinte combinações diferentes combinando todos os dez objetivos, tá? Bastante. Vamos lá agora. Quantas combinações diferentes de ferramentas podemos ter? Bom, ferramentas, nós temos doze cartas de ferramentas. Então, o raciocínio vai ser o mesmo, porque nós temos o quê? Três ferramentas para escolher. A ordem que elas aparecem não importa, né? Só que eu vou ter o quê? Ao invés de ter dez na primeira, eu vou ter doze. A conta é muito parecida. Doze, aí, vezes onze, porque eu já usei uma, e vezes dez para a terceira posição. Só que a ordem não importa. Então, eu vou dividir por três vezes dois, vezes um, que é treze fatorial, para descontar aí essas repetições, né? E aí, aqui, ó. Três vezes dois é seis. Simplifica com doze, que dá dois. E isso aqui vai dar vinte e dois vezes dez, que é duzentos e vinte. Então, olha só. Eu tenho duzentos e vinte de ferramentas e cento e vinte de objetivos públicos, tá? Vamos ver, olha só. Objetivos públicos e ferramentas. Só nisso, quantas setups, vamos dizer assim, quantas possibilidades diferentes de início de jogo, só com esses dois nós teríamos. Olha só. Para cada uma dos objetivos públicos, eu tenho uma duzentas e vinte de ferramentas. Então, eu vou multiplicar. Cento e vinte por cento e vinte, eu tenho vinte e seis mil e quatrocentas possibilidades de início de jogo. A gente acha que não é tanto, né? Mas esse número é absurdo. Então, isso com só essa arrumação ali, né? Ferramentas e objetivos públicos, a gente tem essas possibilidades aí. Mas nós podemos ter também as questões dos setups individuais, né? Vamos dar uma olhada nisso. E aí, isso vai depender do número de jogadores. Então, eu fiz uma tabelinha aqui, ó. Jogadores, o objetivo pessoal, que é o quê? Aquela cartinha que tu recebe com a cor, que nós temos cinco diferentes, né? E modelos de janela, tá? Então, vamos aqui, ó. Dois jogadores. Objetivos pessoais. Nós temos cinco. Então, o primeiro jogador vai receber cinco. Tem cinco possibilidades e o segundo quatro. São vinte. Ah, Eduardo, por que tu não dividiu? Porque agora a ordem importa. Por exemplo, tô jogando eu e o reis. Eu saí com o verde e ele com o vermelho. É diferente. Eu saí com o vermelho e ele com o verde, né? Porque aí muda, né? É uma coisa diferente. Então, aqui a ordem importa. Então, a gente não vai dividir por nada. Modelos de janela. Como é que a gente vai calcular? É o seguinte. São doze cartas, tá? Então, quando a gente sorteia... Bom, tu vai ter que escolher entre duas, mas não importa. São doze cartas. Dessas doze cartas, eu escolho uma pra mim. Só que eu posso escolher frente e verso. Então, vezes dois. O adversário, vamos dizer que agora é o Guerra. Vai sobrar onze cartas. Ele vai ter onze opções, vamos dizer assim. Onze frente e verso vezes dois. São quinhentas e vinte e oito possibilidades, então. E, de novo, a ordem importa. Eu usar o Vitral A, vamos dizer assim, que tem nomes. O Vitral, agora não lembro nenhum. E o Guerra usar o B, é diferente de eu usar o B e ele usar o A. Então, a gente não divide. E isso aí vai aumentando quando tem mais jogadores, obviamente, né? Três jogadores. O que vai acontecer aqui nos objetivos pessoais? Vai ser cinco vezes quatro, vezes três. Aqui vai ser doze vezes dois. Onze vezes dois. Dez vezes dois. Dez mil e quinhentos e sessenta. Vai aumentando as possibilidades. Quatro jogadores, vai ser cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois. Cento e vinte possibilidades, né? E aqui doze vezes dois. Onze vezes dois. Dez vezes dois. Nove vezes dois. Que já vai para cento e noventa mil e oitenta. Então, é bastante coisa, né? Então, agora a gente vai tentar juntar tudo isso. Vamos pegar jogadores, os objetivos públicos, as ferramentas. Esses dois nunca mudam. Vamos pegar os objetivos pessoais. Vamos pegar os modelos de janela e vamos ver o total de possibilidades. Então, dois jogadores. Os objetivos, três jogadores, né? Os três dois jogando junto aqui e quatro jogadores. O objetivo público é sempre igual, cento e vinte. Ferramenta também. Objetivo pessoal puxando de lá, dois jogadores e vinte possibilidades. Modelo de janela, quinhentos e vinte e oito. O que a gente faz? A gente multiplica tudo isso e a gente obtém esse valor aqui, ó. Olha só quanto, pessoal. É um número muito alto, né? Olha aqui. Nós temos duzentos e setenta e oito milhões. Setecent e oitenta e oito quatro mil, né? Olha só. Só para dois jogadores. Os três jogadores. Imagina, Edu Pomper, Edu Reis e Edu Guerra jogando junto. Um dia isso vai acontecer. Nem que seja virtual. De novo, objetivos públicos, cento e vinte. Ferramentas, duzentos e vinte. Objetivos pessoais já vão aumentar para sessenta e modelos de janela para dez mil e quinhentos e sessenta. Multiplicando tudo isso. Olha só que número absurdo, né? Aqui nós já estamos na casa dos bilhões, né? Dezesseis bilhões, setecentos e vinte e oito milhões e quarenta mil, né? Que tem aqui. E quatro jogadores de novo, ó. Objetivo cento e vinte e vinte e vinte. Objetivo públicos e ferramentas. Objetivos pessoais cento e vinte. Modelos de janela cento e noventa mil. E o total é esse número aqui que são seiscentos e dois bilhões, setecentos e setecentos e treze milhões e quatrocentos e quarenta mil, né? Então repara, pessoal. É muita possibilidade. Óbvio, né? Que tu vai olhar assim e não muda tanto algumas coisas, né? Eu acho que talvez os objetivos pessoais e as janelas a gente não leve tanto de importância. Acho que o que mais vale é isso aqui, né? Que realmente muda bastante o jogo, né? Então, o objetivo pessoal é tu vai escolher uma cor, vai mudar a modelo de janelas. Eu acho que o que mais vale são esses aqui que já deu, né? Um número bem alto lá no início, tá? Pessoal, deixem as perguntas aí, dúvidas. Espero que tenham gostado desse vídeo aízinho de matemática. Se não tiver entendido a parte da combinação, que foi meio rápida, lá a pergunta que eu tento explicar melhor. Abraços, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho